Como que você encara a sua vida como um todo? Sua vida é dividida em sete áreas. Como é que você costuma encarar a sua vida? Você é daquele tipo de pessoa que foca mais no positivo ou no negativo? Eu sou Ivan Maia e esse é mais um vídeo da série Empresas que fazem dinheiro. Um professor primário, do primário, ele chegou um dia na sua classe de 40 alunos, os alunos tinham mais ou menos 10 ou 11 anos de idade, ele chegou e deu para cada um deles uma folha branca com um pontinho preto no meio, um círculo preto no meio. E ele disse, por favor, façam uma redação sobre isso que vocês estão vendo. Ele deu um tempo para eles. Quando ele recolheu, a partir do momento que ele deu uma olhada em todas, rapidamente, todos os alunos, sem exceção, fizeram uma redação sobre o ponto preto. E ele então se virou para eles e disse o seguinte, olha pessoal, isso aqui foi apenas um exercício, essa redação não estava lendo para a nota. Eu quero só dizer o seguinte, todos vocês, sem exceção, vocês falaram sobre o ponto preto. E nenhum de vocês falou sobre todo o espaço branco que restou na folha. Ele disse que isso sirva de lição para vocês pela vida toda e principalmente quando vocês se tornarem adultos. Porque a maioria das pessoas elas só olham para o ponto preto de suas vidas e elas esquecem de ver um monte de coisa branca que tem ao lado, um monte de espaço vazio, não preenchido, que tem nas suas vidas. Você já observou a maioria das pessoas e a maioria das empresas como que elas são assim? Observe primeiro as empresas. Não sei se você que está me assistindo tem uma empresa ou não, mas eu vivo praticamente dentro de empresas e eu posso dizer para você que isso ocorre 99% das vezes. A maior parte das empresas, elas gastam tanto tempo lidando com coisas pequenas e com problemas. Por exemplo, todo tipo de problema que elas tiverem, elas pegam um problema e ficam dias em cima daquilo ali e elas deixam de ver as oportunidades que estão ao redor. Elas ficam focadas, por exemplo, na situação econômica do país, mas elas não estão focadas, por exemplo, no quanto elas podem fazer pelas pessoas, pelos clientes. Não adianta você focar nas coisas ruins. Tem empresas que elas ficam focadas, por exemplo, naquilo que elas não têm. Ah, eu queria ter mais caminhões para eu poder entregar os meus produtos. Ah, eu queria reformar minha frota. Ah, eu queria trocar os meus computadores. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Elas focam naquele pontinho preto, naquilo que não está bem na vida delas, na vida daquelas empresas e elas não veem o monte de oportunidade que o mercado oferece. Veja, nós estamos numa época, a época onde ser competitivo, quanto mais competitivo você for como empresa, mais dinheiro você ganha. Entende? As pessoas estão cheias de problemas. O tempo todo elas têm problemas. Torne a sua empresa uma resolvedora de problemas e o dinheiro vai jorrar para dentro dela. Construa relacionamentos com as pessoas. Torne a sua equipe a melhor equipe do mundo. É possível fazer isso treinando a sua equipe dentro da própria empresa. Se você quiser saber como, escreva para mim, contato arroba ivanmaia.com. Eu lhe mando uma série de links que você pode assistir e que vão lhe inspirar a fazer o que algumas empresas já estão fazendo e ganham dinheiro o ano todo. Você sabia disso? Que tem empresas que ganham dinheiro 365 dias por ano. Não só estão sobrevivendo, como estão crescendo. Pare de olhar o ponto negro que tem na sua empresa. Comece a olhar todo o espaço em branco. Preencha esses espaços em branco. Seja diferente. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte. Dê aos seus clientes uma coisa que eles não podem conseguir em nenhum outro lugar e eles sempre voltarão a você. E para as pessoas que estão me assistindo e que não são donas de empresa, eu digo a mesma coisa. Pare de olhar o ponto negro da sua vida. Pare de olhar para as suas dívidas. Pare de olhar para a sua falta de escolaridade. Pare de olhar para algum traço físico que você não gosta de você. Pare de olhar para aquilo que você não sabe. Olhe para todo o espaço branco que tem ao redor. Olhe como o mundo oferece oportunidades. Invista em você. Invista em conhecimento. Hoje nós temos conhecimento de graça na internet. Nós temos faculdades gratuitas. Hoje nós temos livros gratuitos. Hoje nós temos acesso a todo tipo de conhecimento. Estamos vivendo uma era privilegiada. Pare de focar os pontos pretos da sua vida. Pare de focar o que está ruim no seu casamento. Preencha os espaços em branco. Utilize tudo aquilo que está ao seu redor. Abre os seus olhos. Não adianta você ter os olhos se o seu cérebro não estiver treinado para fazer os seus olhos enxergarem aquilo que tem de bom na sua vida. Faça uma lista das coisas boas da sua vida. Seja grato por elas. Caso contrário, você será engolido pela ingratidão. A mãe de toda a infelicidade do mundo. A mãe da desolação. A mãe das tragédias. Chama-se ingratidão. E a ingratidão, sabe por que ela é tão perigosa? Porque ela se aloja na sua vida sem que você perceba. E o pior inimigo é aquele que você não sabe que existe. Quais são os pontos negros na sua vida? Pare de focá-los. Foque nos espaços em branco. Preencha os espaços em branco. Transforme-os naquilo que você deseja. Eu gosto muito de uma frase que diz assim Aquilo que está na sua mão direita é suficientemente, é suficiente para produzir aquilo que você quer que esteja na sua mão esquerda. E gosto de uma outra muito parecida que diz assim, o que já lhe foi concedido é suficiente para gerar o que lhe foi prometido. Você gosta desse tipo de vídeos? Curta a minha fanpage no facebook Ivan Maia Treinamentos. Cadastre-se, inscreva-se no meu canal no youtube e Maia Treinamentos. Visite o meu perfil no linkedin. Visite o meu site ivanmaia.com. Está sempre cheio de novidades. Se você tem WhatsApp e gosta e deseja receber uma mensagem todos os dias, escreva para mim contato arroba ivanmaia.com. Mande o seu nome e o seu telefone com DDD. Eu vou inserir você numa lista de pessoas muito especiais para as quais eu mando uma mensagem todos os dias. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.